Eu tô até cortando o vidro da garrafa E um famoso, um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Sem o sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando só um mês e pouco Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Sem o sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil Você não precisa de um livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua luz Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel no domingo Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping, tatuapé Já tá em casa E não é pra ir tomar café, não tem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar Se deixa louca, não tem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar Se deixa louca Eu gosto quando você fica louco Fica assanhado, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima, comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer, então faça Ser que todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mais que invenção de outro patamar Eu tomo Santos bem todo dia pra ficar na alegria E tenho histórias pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar, faltava bem pouco Já docinho, uísque e água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Joga, joga, joga Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Não tem café Mas prefiro chá Pra relaxar Se deixa louca Não tem café Mas prefiro chá Pra relaxar Se deixa louca E pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos Do meu celular Depois Te bloqueei Fiz o que todo mundo faz Pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo E não vou ter E na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu Gritando por Uh, 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 uh Eu tô morrendo de saudade Uh, 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 uh Saudade do teu corpo nu Uh, 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 uh Uh, uh, uh Eu tô morrendo de saudade Uh, uh, uh Uh, uh, uh Saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo E não vou ter Na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu Gritando por Uh, uh, uh Eu tô morrendo de saudade Uh, uh, uh Saudade do teu corpo nu Uh, uh, uh Eu tô morrendo de saudade Uh, uh, uh Saudade do teu corpo nu Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Você vem inteiro, vem como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com o olhar brilhante, brilho de diamante Com o coração quente Feito bem na bala em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você E agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar na terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Jamais Jamais Simplesmente Me apaixonei perdidamente por você E eu me apaixonei perdidamente por você E agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém Amar alguém É viajar na terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É viajar na terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém Amar alguém Amar alguém Simplesmente Hoje meu único amigo É o guardanapo Nele já enxuguei Todos os meus fatos E relatos Fui fraco Te traí Entruquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu novo Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu novo Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui E essa daqui é do jeito que a gente gosta Eu fui fraco Te traí Entruquei tudo por nada Sua virada Sua virada Era pra ser meu novo Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu novo Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Feliz de papel passado Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua build do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que se exterminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que se exterminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que se exterminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que se exterminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que se exterminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Mais uma que tá no repertório O mais gostoso Brasil Tchê Paquino Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador Pro carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atricioso Corajoso, companheiro e verdadeiro Escudeiro, sem receio Se precisa, perigoso Faz almoço Serve a mesa, beija o seu corpo todo Traz semeja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogado no meu jogo Empurra minha galera dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atricioso Corajoso, companheiro e verdadeiro Escudeiro, sem receio Se precisa, perigoso Faz almoço Serve a mesa, beija o seu corpo todo Traz semeja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogado no meu jogo Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor Num velho ao mar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro meu tá em você É que ainda sonho travessou Ah, cabalha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Tô parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Sucesso! Sucesso! Sua de verde! Ô, música! Você poderia estar bem melhor Melhor ao mar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro meu tá em você É que ainda sonho travessou Ah, cabalha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Por parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Tchau, maquilo! Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apento E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver o sogro novo te chamar de Nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo, você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado, você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração de travesseiro Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apento E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver o sogro novo te chamar de Nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo, você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado, você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração de travesseiro Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo, você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado, você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração de travesseiro Aécio Gomes É sucesso É moral Tá chegando mais um pra dar sacolado aí, ó Vim! Ô, manda, manda pra você Manda pra gerar Aécio Gomes Falou especial pra galera de paipé aí, ó Vim! Tô viciado nesse tum-tum-tum É tão gostoso como as batidas do seu coração É tão gostoso pra dançar colado A gente dança sozinho agarrado Sem se preocupar Que o dia vai clarear Vai, vai nesse tum-tum-tum Vai, vai balançando o bumbum Vai, vai, pode se entregar Que hoje é dia de dançar Vai, vai nesse tum-tum-tum Vai, vai balançando o bumbum Vai, vai, pode se entregar Que hoje é dia de dançar Tô viciado nesse tum-tum-tum, viu? Tô viciado nesse tum-tum-tum É tão gostoso como as batidas do seu coração É tão gostoso pra dançar colado A gente dança sozinho agarrado Sem se preocupar Que o dia vai clarear Vai, vai nesse tum-tum-tum Vai, vai balançando o bumbum Aécio Gomes, a voz do paredão Aécio Gomes também fala de amor A nossa é Gil Ferreira lá em Brasília Chama, papai Sempre quando eu deito na minha cama sem você Eu não consigo disfarçar Aí meu pensamento enlouquece pra te ver Me dá vontade de te encontrar Sempre quando eu deito na minha cama sem você Eu não consigo disfarçar Aí meu pensamento enlouquece pra te ver Me dá vontade de te encontrar Mas não vou procurar Procurar Me iludir Nem me machucar Vou sofrer Vai doer Vai doer Mas eu não Vou me entregar Mas não vou Procurar Me iludir Nem me machucar Vou sofrer Vai doer Mas eu não Vou me entregar Você não vai me usar Sempre quando eu deito na minha cama sem você Eu não consigo disfarçar Aí meu pensamento enlouquece pra te ver Não sei por que as mulheres acham que são donas de agência Conheci uma que era tarada e com humor diferente Não sei por que as mulheres acham que são donas de agência Conheci uma que era tarada e com humor diferente Ela pelava, ela zangava, ela xingava, ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo nervosinha e falou que ia até me matar Ela, ela, ela não me engana 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 É da tapinha de pijama Diz que tá de mal de mim Mas esquece e me chama Não sei por que as mulheres acham Que são donas da gente Conheci uma que era tarada Com humor diferente Não sei por que as mulheres Acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada Com humor diferente